Que rodada difícil, né? Porra, bicho. Rodadinha difícil, hein? Vou colocar... Ih! Ih, caralho! Que isso? Vocês sabiam disso? Caralho, mané! Bunda! Vou colocar o bunda gol. É... Caralho! Porra, esse outro bundinho aqui tá me chamando também, sabe? O bundinho. O bundinho tá me chamando, mané. Será que é o momento do borra de novo, mané? O borra que tá aí embaixo. Fez 12 pontos em casa. Pênalti, né? Será que é pra gente ir, às vezes, no básico? Deixar de tentar adivinhar muito as coisas? Acho que eu vou tentar ir com o Ederson aqui. Pô, mané. E o Raul? Vocês viram o Raul, mano? O Raul? Oito meses fora que o Raul vai ficar, mano. Vocês viram? Meu Deus do céu, mano. Lesionou. Vai ficar fora oito meses, mano. Inacreditável, mano. Inacreditável. Cadê o homem? Tô procurando o homem e não tô achando o homem, mano. O homem. Tá aqui o homem. Ele tá aqui. Acho que eu vou até com quatro meses botar o Rascaeta. Mas eu não vou ter dinheiro, não, mano. Meu dinheiro vai acabar. Será que eu não percebo que eu sou pobre ou merda? E é isso, tá ligado? Mas é isso aqui. Não gostou, faz na mão. O que o Palmeiras vai ganhar de dois a um do Cuiabá é brincadeira, tá? Mas tudo bem. Eu sou otário. Eu consigo colocar o silicone aqui, mano. Agora eu tô com vontade de mudar todo já. Eu não vou com o João Paulo. Já vou logo avisando. Não vou. Pô, mas ele tá catando muito, mano. Talvez eu mude meu capitão. Pra cá ou pra cá. Bundinha ou bundão? Bundão ou bundástico? Ou o Rascaeta? Caralho, não sei, mano. Esse filho da puta não vai fazer gol. Quer ver? Ele não vai fazer gol. Caralho, que raiva, manhã. O bunda. O bundinha. E o banco, Casimiro? E o banco? Você não vai botar ninguém no banco, Casimiro? Vou. Essa rodada é a rodada perfeita para Chapecó. Essa é a rodada perfeita para... Caralho, o Léo Peneira e Bruno Viana. Esse é o time do Flamengo, mané? Eu vou colocar o... O meu fera lá, o Lima May. O Lima May. O que eu fiz? Esse cara é uma boa opção, tá? João Paulo, mané. Esse cara é uma boa opção. Ele voltou de... Ele... Ele... Ele tava voltando, não tava? Ele tava fora. Ficou fora há mó tempão. Caralho, que parada. É ele que eu vou colocar aqui, inclusive. Acreditando no poder da mágica. E aqui, por último, era o mais importante, Borjudo. Toma. Vai ser isso aí. Vai ser no detalhe essa rodada. Cadê o time do Bolívia? O time do Bolívia... Daquele jeito que a gente já sabe, ó. Simplesmente. Copiando youtubers na cara grande. Esse é a Bolívia. Copiou o meio dos youtubers, mané. Bizarro. Esse é o meu time, irmão. Tá aí? Gostou? Faz na mão. Vou mudar algumas coisas depois. Sou cabeça fraca. Mas é isso aqui. Beleza? Acho que fudeu. Pode botar a manchete aí, ô... Editor. Acho que fudeu.